Professor, a gente conseguiu perceber que o time chegou marcando muito em cima. Você fez um coletivo no início, marcando muito sob pressão, marcando em cima, não dava espaço. A gente não viu o Atlético jogar, aparecer. Era isso o planejamento? De certa forma, mudou quando chegou aqui? Não, não mudou nada não. O planejamento foi esse mesmo. Nós hoje não sabíamos da qualidade do Atlético, que é uma equipe que gosta de ter a posse de bola. Então, nós teríamos que subir essa marcação, tirarmos isso, não deixarmos eles gostarem do jogo. Que se nós roubássemos uma bola ali, pelo modelo de jogo deles, nós teríamos condições de fazer os gols. E isso aconteceu. Então, acho que se portamos bem dentro da estratégia planejada. Fiori, como é que é gerir três competições ao mesmo tempo? A gente viu que hoje, mais uma vez, a BC perde um jogo por lesão. O Evelyn, que saiu machucado. Antes disso, tinha Maicon Douglas, Fabio Lima e também Matheus Anjos. Como é que é gerir todas essas únicas competições ao mesmo tempo, mesmo com o elenco um pouco mais enxuto? Não tem como, né? Isso aí são infelicidades que acontecem. E é o que você frisou aí. O elenco, o problema é que numericamente nós temos um elenco, claro, porque você tem uma parte orçamentária dentro disso tudo, que você tem que respeitar. Então, você não tem um elenco numeroso. E agora, por tantas competições assim, quando ela vai se afunilando, vai tendo esse desgaste de jogos, de viagem, tudo isso é humanamente impossível de você suportar. E aí começam a ter os problemas. Agora, se nós não conseguirmos, né, repor isso, nós vamos com quem nós temos aí à disposição. Fernando, assim, o ABC consegue uma boa semana de vitórias na Copa do Nordeste. E eu quero saber de você, até onde o ABC pode chegar nessa competição, que é muito complicado. O ABC já bateu Fortaleza, Sampaio, Correira, equipe de Série A e B, que são muito competitivas. Eu quero saber de você, a acioneração da Copa do Nordeste, até onde o ABC pode chegar com esse elenco, que vem fazendo bons jogos aqui no Flasqueirão? É difícil, não dá para que a gente planeje. A gente sempre planeja jogo a jogo, né, o melhor que nós temos. Agora, a gente está com todos esses problemas hoje, numericamente, por exemplo, para esse jogo, entre sete lesionados e três aí suspensos, você tem dez. Você está falando de um time inteiro fora, de um plantel de vinte e poucos atletas, sendo com três goleiras, quanto que você tem? Muito pouco atletas, então você precisa disso agora, para que nós possamos ajustar e podermos seguir brigando, né, em cada competição, em jogo a jogo. Logo depois desse jogo, com todos esses falcos que você colocou agora há pouco aí, ali dentro, você já pensou em alguma coisa? Já dá para pensar? Eu vou viajar, não vou ter jogador x, y, como é que eu vou fazer lá? É um jogo importante, de certa forma, o último jogo é aqui, tem a questão da classificação. O que é que passa na sua cabeça nessa hora? Não, o que passa é que nós vamos ter que, amanhã, analisarmos junto com o departamento médico quem realmente tem, né? Então, você não pode ficar criando expectativas, né? Ou criar nenhuma, assim, expectativa mesmo de quem você vai ter, de quem você não vai ter, porque não tem como, né, nesse momento. Então, você tem que saber trabalhar com essa diversidade de momento e juntarmos com a nossa diretoria para que a gente possa ver as situações de contratações urgentes. Marquiori, fala um pouquinho. Marquiori, fala um pouquinho dessa vitória, né? A gente está falando muito de problema aí, mas fala dessa vitória e da importância de ter matado o jogo logo no primeiro tempo também, até para descansar alguns jogadores, poupar, forçar os cartões. Fala dessa vitória de hoje. É, foi um planejamento que nós tínhamos de iniciar o jogo, né, com uma marcação alta, uma marcação pressão. Para que nós pudéssemos, né, tentar na primeira etapa, né, fazer o resultado, construir. O importante era ganhar o jogo, seja ele em qual momento fosse. Mas a ideia foi isso, né, que nós adiantamos, subimos o nosso bloco, fizemos essa marcação um pouco mais alta e sabíamos que eles gostavam de abrir com três. Abrindo com três, se nós roubássemos essa bola, nós íamos ter várias oportunidades pelo ataque que nós tínhamos hoje, né? Rafael, que pisa na área, Jailson, que é técnico, Felipe Garcia e Paulinho Mocelin. Então, sabíamos que isso aí, teríamos também volantes, né, Valfrido, que gosta de chegar, Daniel, que pela circunstância do Gustavo na Hebelin, né, precisou ir e ele tinha essa característica. Então, acho que foi de fundamental importância e acabamos tendo o controle do jogo durante todos os 90 minutos. Pegando esse gancho aí rapidinho, Marqueiro, você falou sobre a lesão do Hebelin que entrou no Daniel. A ABC vive uma fase muito boa, né, até quando algo dá errado, quem entra, dá conta do recado e consegue ajudar a ABC, né? Mas isso é trabalho, né, isso é trabalho, isso não tem milagre, não. Não é porque aconteceu de eles entrarem, não, isso é mérito deles, todos trabalham iguais, todos têm o mesmo nível de exigências, todos têm o mesmo nível de importância. Então, eu, no meu trabalho, sobre o meu comando, nós não trabalhamos com eu, nós trabalhamos com nós. Então, todos são importantes e por isso que eu acredito que o coletivo está sobressaindo nesses momentos. O senhor só pode encerrar a logística da viagem. Viaja quando? Como é que vai ser? Ah, vamos ver amanhã, mas viaja segunda-feira.